É o que eu dizia, né? A confissão de a culpa do pecado transforma a pedra eterna em pedra temporal. Então, se você pecou, você tem que se confessar para ver o perdão dos seus pecados. Isso é muito importante, irmãos, porque em situação de pecado, eu falei que nós não adoraremos nos céus. Então, é muito importante a confissão. Então, como fazer uma boa confissão? A primeira coisa para você fazer uma boa confissão é você fazer um exame da sua consciência. É você, diante de Deus, na sua oração, recordar quais foram os pecados que você cometeu. Para isso, você pode usar um manual. Existem na internet centenas e existem muitos livros de oração que trazem exames de consciência para a confissão. Você pode usar um deles. Geralmente, eles são questionários que você pode responder. Eu fiz isso, eu não fiz aquilo, porque eu fiz questionário a razão de você foi outro. Você cometeu o teu pecado? Você cometeu isso aí? Sim, você anota. Você não se esquecer na hora da confissão. Então, a primeira coisa, a confissão, ela começa com um exame de consciência. Então, antes de você se confessar, examine a sua consciência daquilo que você vai ter que confessar. Segunda coisa, pedir a Deus a graça da confissão dos seus pecados. Porque o elemento mais importante da confissão é a confissão, ou seja, é o arrependimento dos seus pecados. E isso daqui merece um comentário nosso. Porque arrependimento não é um sentimento. Nós confundimos muitas vezes arrependimento com remorso. remorso é aquela dor que você tem de ter pecado, mas o remorso não é nenhum rosto. Porque o remorso nada mais é do que você dar-se conta que você não era tão bom como você achou que você era. O remorso é um orgulho. As aulas do inferno elas têm remorso dos seus pecados, elas não têm arrependimento. Sim, remorso. o arrependimento é a decisão de não mais pecar. Isso é arrependimento. É uma decisão independente do que você esteja sentindo ou não. É a decisão de não mais pecar. Isso é o arrependimento da condição. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, não estou arrependido porque eu peguei ou gostei do que eu fiz. mas, óbvio, normal. O pecado não dá prazer para a gente se pegando o pecado a gente nem dá prazer. Então, é normal você tenha gostado que aquilo tenha te satisfeito com o nível dos seus sentidos, não é normal. Não é esse o arrependimento, não o sentir, é a decisão de não mais pecar. Então, isso é muito importante que vocês saibam. E o arrependimento, essa condição ela é de dois tipos. A primeira é a chamada de condição perfeita. A condição perfeita é aquele arrependimento. Arrependimento aqui e condição são sinônimos, tá bom? É a condição que você tem porque você se deu conta que é ofendê-la a Deus. E você se arrepende dos seus pecados por amor a Deus. Você sabe que o seu pecado lesou a majestade divina. e por conta disso você toma a decisão de não mais pecar. Então, essa é a condição perfeita. É a forma mais excelente de condição. É a forma que nós devemos pedir a Deus. Nós devemos pedir a Deus a graça da condição perfeita dos nossos pecados. Porque ela é a forma de condição mais virtuosa. Mas a segunda forma de condição que a gente chama de adição é o arrependimento dos nossos pecados por medo das pernas do inferno. Então, muitas vezes as pessoas arrependam e têm medo de cair no inferno. Isso já é suficiente para a confissão. Certo? Isso já é suficiente para a confissão. Se você tiver a admissão você já pode ser perdoado dos seus pecados. Não sabe da mesma confissão. com a confissão. Então, agora, se... Tem também, mas não por amor a Deus, mas por medo das pernas do inferno. Já é suficiente para que eu perdoe os seus pecados. Porque se você coube mesmo é que as pessoas muitas vezes falam de formação e entendem que a grande pena do inferno é a pregação de Deus. Qual que é a grande pena do inferno? É a primação de Deus. Então, se a pessoa se der das pernas do inferno é que está ali não tem medo de perder a Deus. Entendeu? Então, já é suficiente para que a pessoa tenha o perdão suspeitado da confissão. Então, você fez seu exame de consciência e pediu a Deus a graça da confissão e você procurou o sacerdote para se confessar. Vem o elemento básico da confissão que é a acusação dos pecados. E é aqui que está a grande questão como acusar os meus pecados. A acusação dos pecados é a coisa mais simples que vocês possam pensar. Ela não é a ter o pato com o padre. Ela é uma enumeração dos atos pecaminosos que você realizou. É isso. Na confissão você não justifica nada e você nem espera o bate-papo com o padre. O bate-papo com o padre é outra coisa que a gente faz no final da missa. Ou então, se você quiser um aconselhamento, você marca um aconselhamento com uma direção espiritual. A confissão não é isso. Ela é um sacramento da igreja, ela é um ritual no qual a igreja concede a você o perdão dos pecados. como eu nunca uso meus pecados para o sacerdote. Você tem que falar o pecado que você cometeu. Se houve um agravante do pecado e a quantidade de vezes que você cometeu aquele pecado, se você não souber o nome exato, você fala de maneira aproximada. Exemplo, eu tenho esse exemplo no big podcast que eu fiz, que eu estou assistindo aí. Mas é um bom exemplo aí, dá certo. Por exemplo, caminhei minha mãe três vezes. É isso que você tem que falar. Ah, mas eu vou explicar. Não tem que falar o que eu falei da minha mãe. Não, você tem que falar o que você fez. Ele cometeu o pecado para onde? Então, o que vai ter que cometeu o pecado para onde? Mas o padre não tem que saber o que eu disse? Não, ele tem que saber o que você fez. Então, você tem aí, esse é um exemplo muito bom de como acusar o seu pecado. Calúnia, pecado contra o oitavo mandamento. Então, pecado, calunioso. Tem um agravante, a mãe. Por quê? Porque o pecado, a calúnia, a mãe vai contra o quarto mandamento. Então, é um agravante. Pecado contra o quarto mandamento é mais gero que o pecado contra o oitavo também. Então, tem um agravante. E a quantidade de vezes, duas vezes, pronto. Não precisa falar mais nada, mais nada. E passa por falar que isso é um pecado. Outro exemplo, citei, coloquei a caixinha da igreja cinco vezes. Só isso que eu tenho que falar? Só roubou o pecado contra o sétimo mandamento. A caixinha da igreja é um agravante porque contra o primeiro mandamento. É um sacrilégio, é um culto, é um dinheiro ensinado a culto, é um sacrilégio. Então, é um agravante ao sétimo mandamento. Quantas vezes? Cinco vezes. Precisa de falar mais nada? Não. Precisa de falar que o cabelo está, sei lá, querendo comprar um presente para um amigo? Não. Não precisa disso. É você simplesmente dizer, você fez com agravante a quantidade mais nada. Às vezes, as pessoas vão assim, com medo, confissar, porque elas acham que elas têm que contar todo o contexto, toda a história. Não é isso. Se você quiser falar isso com nada, tem em outra situação, na direção espiritual, no aconselhamento e pronto. É isso que é a cruzação dos pecados. Nada além disso. Às vezes, as pessoas acham que a confissão tem que ser demorada, né? Ah, mas eu fui confessado por só três minutos. Valeu isso? Lógico que valeu. Talvez tenha que ser da melhor confissão da sua vida. Por quê? Porque foi uma confissão íntegra. Da forma como eu disse aqui, a confissão foi íntegra porque ela você disse com parte da situação da sua alma, ela foi honesta porque você disse o que você fez sem omitir, ela foi simples e direta. É isso da confissão. Não tem que ficar floreada. Não há necessidade, nem é para ser feita. As confissões com loucura atrás foram um dos maiores confessores da igreja. São João Maria e os maiores confessores de todos os tempos da igreja converteu de números de pecadores com confissões que duraram em torres a três minutos. Precisa de mais? Não. Não é exceção de tortura da confissão. A confissão ela é um tribunal. Isso é uma coisa que eu deveria ter dito. O que é confissão? A confissão é um tribunal onde o padre é um juiz e você está se acusando de seus pecados. Só que indiferentemente dos tribunais humanos porque um tribunal humano se você se acusar do seu pecado você vai preso. É um tribunal divino ou seja, é um tribunal onde você se acusa e é perdoado. Mas é um tribunal. A confissão é um tribunal. O padre ali ele vai estudar se você está apto ou não recebeu o perdão dos pecados. O padre pode nem dar a absolução. Ele vai falar disso. O padre pode nem dar a absolução se ele ver que o fiel não está em condições de recebê-la. Porque o padre ele guarda depois de fazer algumas perguntas dependendo das perguntas que a gente fazia. Pode chegar à conclusão de que você não pode receber a absolução. Por exemplo, o padre se arrepende de seus pecados e você fala não, não tem que ir não dos pecados. Pode acontecer. dizer, ah, o padre não repete do pecado do pecado do seladéu. Não tem como ser perdoado. Entendeu? Ou então o padre vai, depois dos seus relatos, dos pecados, ele faz uma pergunta de saber qual é a sua situação matrimonial. Aí está a situação matrimonial regular. Não pode ser absoluta. Entendeu? Ou seja, no tribunal da confissão, a confissão que é um tribunal, o padre também ele age como juiz. Por isso que ele tem a disposição geralmente sentado, que é o símbolo da justiça juíza, porque quando ele dá uma sentença ele está sempre sentado. E ali ele age em nome de Jesus Cristo para não perder os pecados. Mas geralmente, se você manifestar o reivindicamento dos seus pecados, o padre vai te absorver. Entendeu? Então, essa é a maneira de você acusar dos seus pecados. é coisa simples. Sim? Uma vez o pecado confessado e o contigo não precisa ter confessado. Não, a não ser que você cometa esse pecado de cor. Não, não é? Obviamente que não. Sim, exatamente. É uma vez um pecado perdoado já para sempre perdoado. É um pecado que nem Deus quer se lembrar dele. É um pecado que para Deus não existe mais. O pecado confessado e perdoado é um pecado que não existe mais. Já foi perdoado. Não tem que ficar lembrando os pecados. Entendeu? O pecado dele já foi perdoado. Pronto. Na confissão, o que eu preciso de relatar? são os pecados mortais. Isso é importante. Os pecados mortais, eles são o que a gente chama de matéria necessária do sacramento. Ou seja, no sacramento ser válido, você tem que mencionar todos os pecados mortais que você cometeu. Os pecados veiais são o que a gente chama de matéria suficiente. Ou seja, se você confessar só os pecados veniais, porque você só cometeu pecados veniais, aqueles pecados já são suficientes para a absolução sacramental. Certo? Teve santos da igreja que nunca pecavam mortalmente. São Luiz Gonzaga, Santa Teresinha, nosso padreiro, nunca cometeu um pecado mortal. Então, eles não tinham que confessar para confessar os pecados veniais. Os pecados veniais já são matéria suficiente para a absolução. Certo? mas o que é importante é que você não pode omitir e por omitir a gente entende uma omissão voluntária que eu estou falando em caso de esquecimento. A omissão voluntária de um pecado mortal é um sacrilégio quanto sacado. Certo? Então, aprender o ponto que faz a acusação é simples. Não tem que falar mais nada. E sobretudo, na acusação não citar nomes, não é? Não precisa citar nomes de ninguém. Porque às vezes você cometeu um pecado com um cúmplice. Não precisa de falar do seu cúmplice. E se você tiver que sentar alguém na condição porque essa pessoa é um agravante, você não vai ser da outra pessoa, você só vai falar com uma pessoa. Certo, precisa dar na cara quem quer a pessoa mesmo. Às vezes você fala assim, é o meu vizinho, a pessoa sabe que seu vizinho. Não, precisa para uma pessoa, seja genérica, tenha caridade como sacerdote que está ouvindo a sua condição. Sim, claro. A tamanha, você quer um agravante, tem que ser da outra pessoa. Aí, nesse caso, sim, mas você não precisa mencionar seus cúmplices. seus capangas, não precisa de dimensionados. Tá bom? É você. Isso é muito importante. Próximo. Aí vem a absorção dos pecados. A fórmula de absorção é essa. Eu te absorvo os teus pecados. É o que o sacerdote tem que dizer para que a absorção seja mária. santos tonais afirma que dizer somente ter absorvo já é suficiente porque o verbo absorver em português ele já tem o significado de absorver pecados e crimes. Logo, o sacerdote que houve opção deve ser aprovado pelo bicho para ouvir opção. Ou seja, tecnicamente o fato de alguém ser ordenado padre não não dá o direito de ouvir opção. Pelo sacramento da ontem ele possui o poder de acção de pecado, mas ele é um poder que a gente chama que está ligado. O bicho tem que liberar o padre para ouvir opção. ali tem uma frota de opção para poder até repulsão. Então, se ordenou o padre já pode ouvir opção e tem que ter uso de ordens para isso. E o bicho pode retirar o uso de ordens de um padre. Ou ele pode dar uso de ordens para repulsões somente de outro grupo. Por exemplo, antigamente um padre era fazer a repulsão de uma mulher que era 10 anos de sacerdócio. Então, ele tem que ordenar a repulsão só de depois com o tempo ele ia ter discussões de homens com o tempo de senhoras quando ele tinha uns 10 anos de padre ele podia ter uma mulher em confissão. Geralmente era assim antigamente pela prudência da igreja. Hoje, devido a escassez de padre a gente já começa a atender porque só tem a gente para atender. Antigamente você tinha um exemplo situações de diossés como Milão que ordenava 1 patos por ano Paris ordenava 500 patos por ano antigamente. Tinha uma igreja em Paris que tinha 14 ligados 14 ligados. Então aí você podia se dar no luxo de não liberar todos os patos para a confissão. Mas hoje não é mais assim. Então geralmente hoje no Brasil sobretudo no janeiro ordem a gente já pode começar a ter confissão. O bispo já dá permissão. Mas o bispo pode tirar o uso de ordem formada e ele não poder ter confissão. pode acontecer. Então a forma é essa. Deus deve solucir os pecados. Preste atenção na hora que vocês estão confissando o bairro diz isso. Porque às vezes se ele esquecer pode acontecer. Às vezes vai fazer um padriloso e ele esquece. Aconteceu comigo. Pode acontecer gente. Ou às vezes falar uma coisa nada a vez. Tem que ter isso aí. Eu ter absoluto dos teus pecados. tem que ter. A confissão separe. O verbo perdoar também é válido. Porque a verbo a absorver tem o significado aqui. Então alguns padros velhos e todos que vêm de alguns países europeus às vezes ele diz eu te perdono os teus pecados. É válido. porque em algumas traduções como é a tradução francesa do sacramento da tradução francesa aprovada não diz o verbo absorver diz o verbo perdoar gente pardone te peixe que vocês têm o verbo absorver que é absurdo mas na tradução oficial é válido também se ele dizer eu te perdono os teus pecados. Ou seja, isso que já aconteceu comigo eu fiquei sem saber se era válido ou não eu consultei o sacerdote experiente ele disse que era válido. Certo? Então isso é importante que tem. Pede essa reação. Eu hoje acho que ele falava o eu sempre não tinha confissão depois eu falava um pecado eu falava uma frase geral e olha eu me pegou muitos pecados que possivelmente eu esqueci. Sim, é uma boa. É uma boa. É mochinha de era demais mas uma coisa é você esquecer o pecado aquela coisa é você omitir o pecado entendeu? Sim, sim quando não, sim claro eu faço muito isso porventude eu também quiser se perdão pra ele dar certo. Tem que ser com você confissão de consciência. Sim, por isso que eu falei que o exame de consciência tem que preceder a confissão senão a gente esquece mesmo. Entendeu? Eu pedi as duas minhas de consciência depois é um exame de consciência. Com certeza eu anoto sempre. Com certeza. é bonito a gente sabe que é um ato de amor o perdão de Deus sim mas aonde entraria a misericórdia de Deus? Eu sempre ouvi falar assim que uma pessoa me fala mesmo não estou lembrando a palavra é que uma pessoa poderia no momento da sua morte sempre perder os pecados que fizer a misericórdia sim eu ouvi isso então essa é a sua opção eu já liçou os seus pecados para passar e depois o padre vai impor para vocês uma satisfação ou benitência então essa satisfação ou benitência é algo que vocês vão ter que cumprir o padre ele pode impor benitência de três gêneros pode ser uma oração pode ser uma obra de caridade uma obra de misericórdia ou pode ser uma benitência corporal o padre pode impor alguma dessas três formas de benitência para vocês se ele impor uma benitência que vocês não podem cumprir você tem que falar para o padre padre eu não posso cumprir essa benitência e ele está obrigado para mudar essa benitência isso é muito importante porque assim tem um padre meio doido e às vezes pode dar uma benitência para vocês que vocês não podem conseguir cumprir pode acontecer gente eu estou falando e eu não o livro de padre uma vez uma pessoa nos amigos na minha cidade você vai perder três dias e eles vão acompanhar agora você vai esperar então numa dessa o que o fiel faz pede para o padre não sei o que compara o padre pede para o padre e o padre não dá sua benitência ele pode então sejam honestos o padre quando ele põe uma benitência ele tem que perguntar você pode cumprir com essa benitência e você dizer sim é sim você vai cumprir vocês erram eu vou cumprir com essa benitência isso é muito importante e o padre ele deve assumir a benitência dos seus férios isso é muito bonito o sacerdote como pai ele pode assumir a benitência que vocês deveriam cumprir uma vez aconteceu isso por Anárcio por Anárcio recebeu um grande pecador um grandíssimo pecador até há anos que nos confessar depois conserva por Anárcio e achou que o curador ia dar uma enorme benitência para ele terminada a confissão do curador se for a benitência um pai da nossa Maria aí o homem mas é só isso é meu filho só isso padre mas é ponto de eu confesso quantos pecados eu vou mentir e a benitência tem que ser um pouquinho maior o curador se respondeu para ele meu filho sua benitência é tão grande isso não vai dar conta de cumprir o outro seu lugar você que é do pai aproximar de uma vida então o sacerdote é convidado também por caridade assumir a benitência dos seus filhos isso é muito importante não pense que as melhores benitências são as maiores benitências a benitência que o padre impõe na confissão ela é para redimir também da sua pena temporal que eu falei né porque a confissão transforma a pena eterna em pena temporal e essa benitência que o padre impõe nesse tratamento é muito difícil para ajudar você a cumprir com a sua pena temporal porém a pena temporal ela é redimida sobretudo com o nosso amor então cumprir a benitência que o padre impõe se você quiser adquirir mais de sua pena temporal cumpre essa benitência ainda que seja pequena ainda que seja poucos pais nossos poucos aromarias cumpre com muito amor tem uma história de um santo que eu gosto muito que é São Vicente Ferré eu ouvi falar do santo dominicano do século 14 e um pecador também um grandíssimo pecador foi se confessar com ele e curado São Vicente Ferré observou que aquele pecador estava muito arrependido dos seus pecados e o santo impôs para ele uma benitência de dez ademarias e o homem começou o padre me der mais benitências São Vicente disse pois bem você vai fazer só oito armarias padre me impõe a mais benitência vocês fazer benitência cura São Vicente Ferré então vamos para seis armarias e foi diminuindo as armarias até que aquele homem morreu e São Vicente Ferré que era um grande bicho viu a alma dele entrando direto para o céu por quê porque não está na quantidade de benitência a apaga das nossas penas temporais mas está no amor com o qual nós cumprimos essa benitência lembre-se sempre a caridade e o amor perdoa uma multidão de pecados é uma frase de Santa Deve de Calcutá então isso é muito importante que a gente cumpra essa benitência imposta na confissão como muito amor vou passar sobre a obrigação da confissão a igreja obriga a confissão uma vez por ano então isso é uma obrigação nossa se você há muito tempo não se confessa isso já é um pecado por quê? porque existe uma lei da igreja que obriga a confissão anual então se confessar anualmente não se confessar anualmente já é uma matéria de pecado você não lembra de nenhum pecado seu mas se você não se confessar 20 anos aí você até morriu não se confessar 20 anos já é uma coisa que tem que ser contada na confissão entendeu? então é muito importante isso porém meus irmãos nós aqui temos a missão de levar vocês para o céu eu já lutaram o pai do brito o pai do pedreiro a gente está aqui para levar vocês para o céu deixa eu ser muito sincero para vocês confessar uma vez por ano é muito pouco é o mínimo do mínimo eu acho muito difícil uma alma se santificar confessando uma vez por ano é muito pouco ainda mais nós que somos tão ruins nós somos ruins todos nós aqui começando antes que nos fala eu acho que a maioria dos férios deveria procurar se confessar ao menos uma vez por mês eu não quero daqui passar frequência de confissão para ninguém porque eu acho que isso é algo que você deve decidir com o seu confessor com o seu diretor espiritual mas eu acho que uma confissão pelo menos uma vez por mês não é exagerada para nenhum estado de vida não é sempre muitos santos se confessavam muito frequentemente eu estou falando de santos que se confessavam todos os dias a Catarina de Senas se confessava todos os dias alguém aqui é mais santo que a Catarina de Senas? ninguém agora não sei quem é que é mais santo que ela padre Pio se confessava três vezes por semana padre Pio se padre Pio confessava três vezes por semana o melhor a gente vai estar revelando nossas condições como elas estão ficando e assim com outros e com os santos eu não acredito se eu leio muito a vida dos santos eu não lembro de um santos em que pelo menos uma vez por semana todos dentro das suas condições mas nós não precisamos dizer uma vez por semana sacerdote você é muito bom que se confesse toda semana as pessoas que tem uma maior perfeição sim toda semana mas vocês como fiéis pelo menos uma vez com eles seria muito bom se todos vocês confessassem seria muito bom seria algo que vocês deveriam ver frutos muito grandes na vida espiritual de vocês vocês deveriam se santificar muito mais porque a confissão ela não só perdoa os pecados mas a confissão ela nos dá graças para evitarmos os pecados isso é um outro aspecto sacramento da confissão ela nos dá graças para evitarmos de cair o ideal é aquela confissão preventiva você está sendo tentado você vai e se confessa tentação não é pecado você não tem que confessar sua tentação mas 90% das suas tentações são pecados que você já cometeu então muitas vezes é muito bom você voltar nesses pecados você uma vez se confessou você não precisa confessar aquele pecado novamente mas você pode confessar porque a matéria da confissão são os pecados confessados aliás os pecados cometidos e confessados evidentemente ou seja aquele pecado que você cometeu você pode voltar a confessá-lo não porque você desconfia que ele já foi perdoado mas porque você quer ter mais graças para vencer aquele pecado então você não está obrigado a confessar um pecado já confessado não é obrigado mas se você quiser eles ainda são matéria válida da confissão mesmo que você não tenha mais cometido você pode confessar um pecado você cometeu há dez anos atrás que você já confessou e ainda você pode receber a absorção sacramental com esse pecado de novo ele é até suficiente para a confissão você não está obrigado a fazer mas você está com um cara que está passando pela tentação do alcoolismo e ele já confessou que era autólogo por exemplo e ele está passando por tentação sempre o sacerdote confessa olha me embriagava ele vai pegar essas para a ressentimentação de novo então você pode fazer isso não é obrigatório fazer mas você pode fazer entendeu então isso a confissão ela deve ser frequente isso que eu quero dizer é uma obrigação uma vez por ano mas a confissão frequente é um remédio quanto o pecado muito eficaz a confissão é um tratamento espiritual a gente tem que ter em mente é um tratamento porque nós estamos nos curando pouco a pouco dos nossos pecados então a confissão ela tem que ser feita repetida às vezes é um remédio para se curar a gente tem um remédio várias vezes então a confissão é mais ou menos a mesma coisa às vezes a gente vai ter que confessar várias vezes aquele pecado até a gente se libertar dele e não ter medo de vergonha de se confessar porque o demônio ele sabe ele é assunto ele conhece teologia também o demônio sabe que uma alma que se confessa e confessa bem é uma alma que ele perdoa é uma alma de Jesus Cristo que ele sim sim claro a confissão ela nos obriga a restituir nossa vida a Deus nós restituímos nossa vida a Deus nós damos e voltamos a nossa vida para Deus que o pecado nos tirou de Deus agora é da confissão que Deus qual é a restituição que Deus que é a nossa própria vida nosso próprio ser Deus nos quer para ele Deus nos quer para mim então assim a confissão é o mesmo como nós nos damos para Deus a confissão é uma das almas piútes a confissão é o melhor remédio contra o pecado do orgulho lembra sempre que o orgulho é o pecado dos anjos decaídos do demônio qual é o pecado do orgulho é o maior remédio contra o pecado de orgulho e a confissão além de tudo não só ela é um remédio para a nossa educação mas ela é um remédio para toda a sociedade o catecismo do conselho de Trento quando ele fala sobre a sacramenta da confissão ele fala nesse aspecto social da confissão porque imaginou se todos os católicos se confessassem em pouco tempo já não haveriam mais intriga não haveriam mais briga não haveriam mais guerra não haveria mais nada as pessoas que você quer não se confessam elas se tornam presas em face do demônio então é muito importante o sacramento da confissão a confissão anual ela pode ser feita em qualquer época do ano mas o mais aconselhado é que ela tem feita na quaresma porque ela nos prepara para a comunhão na páscoa por exemplo e comulgar na páscoa é um preceito então para a gente possa bem comulgar a gente precisa até confessar né nunca comulgar em situação de pecado se está em situação de pecado não comulge vai se confessar primeiro e depois ou se comulgar certo então assim para nos prepararmos bem para a confissão de preceito e a confissão da páscoa muito vale fazer uma boa confissão durante o tempo da páscoa e só para concluir aquelas pessoas que há muitos anos não se confessam pode acontecer é mesmo entre nós aqui pessoas que às vezes muito não se confessam é bom fazer o que a gente chama de confissão geral o que é confissão geral? a confissão geral é a confissão do qual nós relatamos todos os pecados mortais que nós cometemos na nossa vida é uma maneira de passar ali tudo o que passou entendeu? então assim aquelas pessoas que não se confessam há muito tempo ou aquelas pessoas que às vezes vão receber um sacramento da igreja por exemplo que as pessoas vão se casar aquelas pessoas vão receber o sacramento da ordem ou que vão ser decimadas é bom que elas se recebam assim é bom que elas façam a confissão geral a confissão geral é isso é relatar o ponto disso aqui já expliquei como os pecados devem ser acusados mas de todos os pecados mortais cometidos na vida vocês vivem bons de consciência mas quando a gente tem o propósito de bem fazer uma confissão geral Deus nos dá as graças de recordar nossos pecados mesmo que o tempo não se dá muito tempo mas a confissão geral mais uma vez ela não é obrigatória a ser feita ela é aconselhada certo? sim a nossa vida é uma parede branca e sim o pecado é que a gente pôr na parede a confissão é breve que a gente tira mas fica uma parede com um furinho com uma marca como é que faz que a gente tira a marca? peritense oração e caridade mas por que o purgatório? purgatório porque na nossa vida muitas vezes a gente não vai conseguir apagar todos os buraquinhos que ficarem a gente vai ter que apagar a gente com a purgatória depois porque se não existir de um purgatório nós iremos todos para o inferno purgatório ele é um sinal extraordinário da vontade e da misericórdia de Deus 90% das aulas que estão no céu não tiveram que passam pelo purgatório ir para o céu direto é muito difícil não porque nós não conseguimos por nossa prova porque nós não conseguimos é porque nós não aproveitamos todas as graças de Deus Deus nos dá as graças de nessa vida sermos santos e irmos direto para o céu mas pela nossa fraqueza e pela nossa comunidade muitas vezes a gente não consegue então Deus nos dá a graça purgatória entendeu? mas nessa vida você pode fazer a sua parede bombar com a sua presidência com a sua oração com a sua caridade é possível quem quer nós uma pessoa que pagarem urgências de uma pessoa que está tentando ser por exemplo sim mas urgência é uma outra questão outra questão por exemplo a pessoa parecida eu não sei não sei que vai mas a pessoa é possível eu fazer a cobre urgência normal na pessoa claro é o que a gente chama de sufragio é o sufragio Porque a gente oferece missa pelas almas Sim, mas a missa É uma forma de oração que oferece pelas almas Mas as nossas indulgências Nós podemos oferecer pelas almas As nossas boas obras, as nossas orações Podemos oferecer pelas almas E com isso a gente ajuda elas a pagarem A pena temporal os seus pecados Com certeza é possível Alguém tem dúvida? Olhem agora dentro das números Eu acho que eu acabei nesse fim Mas alguma coisa, eu acho que vai ser um Sim, tem mais perguntas Ah, tá O cara me lembrou o seguinte A confissão é um meio ordinário Do perdão dos pecados Então qual que é o meio Que nós usamos Para o perdão dos pecados? É a confissão Porém existem meios extraordinários Do perdão dos pecados Então por exemplo Uma pessoa Que está em situação de pecado E está em perigo Em perigo de morte E não tem um sacerdote Para atendê-la Se ela fizer um ato de confissão Ali bem feito Ela pode ter o perdão dos pecados Entendeu? Porque a confissão é um meio ordinário Mas a misericórdia de Deus Não tem limites Então Deus pode dar meios Extraordinários Para as almas também Ter o perdão dos pecados Porém Esses meios extraordinários Se aplicam a situações Extraordinárias Entendeu? Então tudo bem aqui Está tranquilo Não vou me confessar Porque Deus vai me dar o perdão Lá na mão Não é assim Deus está tirando a graça É a condição agora Então a minha pegada É a salva A bala está saída Uma vez Que a gente diz Na minha terra Então é pegar E se confessar Agora Estou falando de pessoas Que realmente Em situações extraordinárias Não tem condições De se confessar Então Deus tem a graça Deus dá a graça Mas elas Ter o arrependimento E elas Fazendo um ato De contrissão Elas podem Se não prender Uns seus pecados Mas não é um meio ordinário Nem que a gente Deve ficar esperando isso Né? Se elas são Bom cristão E pessoas prudentes Nós buscamos A condição Pronto Sim? Eu gostaria de falar Na palavra Que O pecado O Espírito Santo É um pecado Que vai perdoar Você pode falar O que é o pecado O Espírito Santo? O pecado O Espírito Santo Ele Se refere A uma circulação De pecado Permanente Na vida Da pessoa São aqueles pecados Em que as pessoas Existem vários Nóis de pecado O Espírito Santo Mas de forma geral O pecado O Espírito Santo É aquele pecado Por qual a pessoa Ela se endureceu De tal modo Do seu pecado Em que ela não quer De forma humana Mudar Ela não quer Se converter Então o pecado Do Espírito Santo Ela se manifesta Primeiro Em pessoas Que não se arrependem Dos seus pecados Essa é a forma Mais clássica Do pecado Do Espírito Santo Certo? O cidadão Pega Sabe que pega E não quer E não quer Largar Seu pecado Essa é a forma Normal De se pecar Com o Espírito Santo Digamos assim Uma segunda forma De se pecar Com o Espírito Santo Sim Mas aí Se ela não Se está batizada Ela Digamos assim Se você está falando Que a pessoa Que é batizada Ela não quer Ser batizada E ela não quer Saber de Deus É isso? É um pecado Com o Espírito Santo Entendeu? Segunda forma Se pecar Com o Espírito Santo As pessoas Que vivem Como se Deus Não existisse Entendeu? As pessoas Que vivem Como se Deus Não existisse A terceira forma De se pecar Com o Espírito Santo É o que a gente Chama Das pessoas Que acham Que elas vão fazer Qualquer coisa Dessa vida E no final Deus lembra Igual São uma forma De pecar Com o Espírito Santo É o que a gente Chama de Presumição Tem pessoas Assim Que vivem Uma vida Totalmente Soludo E acham Que no final Deus vai Estar mais De qualquer maneira A terceira forma Uma quarta forma De pecar Com o Espírito Santo São aquelas pessoas Que acham Meu pecado É tão grande Que nem Deus Pode perdoar Pecado Exemplar É nosso Tem pessoas Assim Ah meu pecado É tão grande Que Deus Perdoa Isso É uma desfaziança Da misericórdia De Deus Então Para esses pecados Não tem como Perdoar Porque essas pessoas Se bloquearam Por perdão De Deus O pecado Não é que ele Não é perdoado Porque Deus Não é misericórdia Mas essas pessoas Se fecharam Para dizer O que é de Deus Fecharam Não querem saber Existem pessoas Assim Se se abrir Sim Se a pessoa Se abrir A graça Não tem como É nossos pecados Mas são pecados De pessoas Que não querem Saber de Deus De forma geral Eles são pecados Não são desfecados E infelizmente Há muitos Assim Em nosso meio Entendeu? Então é presunção Aquela pessoa Que Desespera Né? Esse Pecado Desespera O pecado É uma perda De esperança É o pecado Que é uma pessoa Que achava Pecado Então Não é nem Deus É perdoado Como você vai achar Que Deus Não vai perdoar Se um pecado Se uma doutra Do sangue De Cristo É suficiente Para limpar O universo De todos Os seus pecados E Jesus Cristo Derramou todo o sangue Dele na cruz Não precisava Tem que ver a nossa Uma lágrima Do menino Jesus Na manja Deu E o tempo suficiente Para ele vir O mundo inteiro De seus pecados Deus Cristo Derramou todo o sangue De na cruz Mas você acha Que Deus não vai perdoar Seu pecado? Acho que vai Não importa Como grata Seu pecado Deus não vai perdoar Agora Deus não vai perdoar Seu pecado Porque a pessoa não quer É um fechamento Do coração Contra Deus E existia Esse presente Deus não pode perdoar Uma pessoa De sua própria vida Porque a pessoa Ela tem até De um ciclo Para sair em primeiro É, mas às vezes Aquele processo De morte A pessoa se arrepende É o que aconteceu Outra vez Uma história Famosa história Da mulher da ponte Uma mulher tinha Um marido dela Sendo a ponte Se suicidou E E E Essa mulher Foi Desesperada Da ponte A ponte A ponte A ponte E Quando a ponte Ela falou Não, Fica tranquila Houve tempo Houve tempo Houve E quando Ele se jogou Até ela atingir o chão Naquele momento Ele se arrependeu E hoje Está no purgatório Então a gente Não sabe de nada Agora Se você Sobrou uma vida Naquele Agonia Da sua morte Ela pode Ter se arrependido E a gente sabe Deus Ele está Até o último ciclo Da nossa vida Dutando pela Nossa salvação É uma coisa Que a gente Não pode esquecer Deus quer Que nós Nos salvemos Isso é uma coisa Que muitas vezes Vem se esquece Deus quer A nossa salvação Então Ele sim Ele emprega Todos os meios Para que a gente Se salve Para que a gente Não se salve Porque a gente Não quis a salvação